Alô, minha galera apaixonada! Olha quem vai estar aqui no nosso programa agora, quarta-feira, a partir das 19h, exclusivamente aqui no nosso canal, Jax Dupizeiro! É nesta quarta-feira no Taquinejo, não perca! Jax Dupizeiro, meu amigo Adolfo Guaresma! Vamos estar aqui esperando todos vocês, viu? É quarta-feira agora, a partir das 19h. Tamo junto e misturado!